Oi meus amores, tudo bom gente? Como vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 4 receitinhas de sobremesa fáceis e rápidas pra você fazer aí no seu restaurante, todo restaurante também deve fazer sobremesa pra poder agradar os seus clientes, tá? Então espero que vocês gostem, vamos começar! Antes de começar essa receita, eu vou mandar os beijos de hoje, vocês comentaram aqui embaixo se você quer que eu mande um beijo pra você, é só deixar o seu nome e a sua cidade aqui embaixo nos comentários que eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Os beijos de hoje vão pra Theonil Dalmeida, do Rio de Janeiro, um beijo pra você, muito obrigada, viu, por acompanhar aqui o canal pra Isabel Correia, de Balsas, no Maranhão, um beijo Isabel e pra Cleuzeli Perusa, de Anápolis, Goiás Tudo enquanto é canto do Brasil, tem gente me assistindo Eita! Muito obrigada, viu gente, pelo carinho de vocês e pela participação aqui embaixo nos comentários E agora a gente vai pra receita Gente, nós vamos começar aqui, ó, ligando o nosso fogão, tá? No fogo médio, viu? Nós vamos acrescentar duas caixinhas de leite condensado Gente, aí você vai acrescentar duas colheres de sopa, bem cheia, de manteiga sem sal Meus amores, depois que a manteiga estiver toda dissolvida, olha só, você vai acrescentar o seu achocolatado Aqui eu vou usar o nescau Você pode utilizar toddy, achocolatado, cacau em pó, viu? Tudo vai dar certo, pode utilizar o que você tiver aí Eu vou acrescentar três colheres bem cheias de sopa, tá? E aí, gente, olha só como é que vai ficar, tá vendo? Um creme de chocolate E aí você vai mexer até dar ponto de brigadeiro Que é quando você empurra assim, ó, e tá desgrudando a panela Dá pra você ver o fundo, tá? Por enquanto tá só homogêneo, mas ainda não tá no ponto Aí você não pode desgrudar aqui do fogão, viu? Tem que ficar olhando, mexendo sempre Se a sua panela for mais fininha e não for antiaderente O que você vai fazer? Você vai abaixar o fogo pra não queimar e não grudar E aí vai demorar um pouquinho mais, mas também vai dar certo É só você continuar mexendo sempre, tá bom? E aí vamos aguardar aí os dez minutinhos E aí quando estiver bom eu volto pra continuar com vocês Meus amores, olha só, gente Como que fica consistente Não precisa de colocar manzena, viu? É só ir mexendo Ter paciência que vai chegar no ponto certo E aí agora, ó, a gente já pode desligar, tá? Olha como ficou grossinho Vamos desligar Colocar duas caixinhas de leite, de creme de leite Se tiver com soro, o seu creme de leite você escorre E aí você mexe bem até misturar completamente Já no fogo desligado, tá? Meus amores, então prontinho Eu deixei esfriar aqui um pouquinho Olha só o creme Olha que consistência boa que fica E não precisa de você colocar manzena, tá? Agora a gente vai partir pra montagem aqui da nossa torta A gente vai precisar de biscoito manzena, maria, né? Eu gosto de utilizar esse daqui, ó Que ele vem escrito leite Ou então vem escrito amanteigado Eu acho ele mais macio, mais úmido Nem precisa de molhar, tá? Aí você vai começar colocando uma camada Por baixo do nosso creme E aí agora, só a primeira camada de baixo Que é mais grossa Agora você vai colocar uma camadinha mais fina E intercalando com o biscoito, tá? Então embaixo eu coloquei duas conchas Aqui agora eu vou colocar só uma E outra camada de biscoito E assim até acabar tudo Meus amores, prontinho Olha só, gente Eu utilizei todo o meu creme Então foram duas conchas embaixo Depois eu fui intercalando Uma camada de biscoito E uma de creme Uma concha de creme E eu utilizei dois pacotinhos de biscoito, tá? Esse biscoito que vem com três, ó Eu utilizei dois Sobrou um E esse aqui também eu não mexi É pra fazer essa travessinha Eu gosto de fazer a travessa de torta Bem cheia, até em cima Eu acho que fica mais bonito Se você fizer ela pela metade assim, ó Eu não sei, eu não gosto, tá? Então essa receita Ela não é uma receita muito grande Então se você pegar uma travessa Muito, muito comprida Vai ficar bem rasinha a sua torta Então pega essa daqui, ó Menorzinha, tá? Pra ficar cheia até em cima E agora a gente vai cobrir com brigadeiro granulado E aí meus amores, olha só Tá prontinho, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Essa receita aqui, gente Ela é ótima pra você fazer aí no seu restaurante Porque não vai dar errado, viu? E ela já fica firme, ó Na hora Então você pode fazer de manhã Levar pra geladeira E quando for 11 horas Você já pode servir aí pro seu cliente Tá, jóia? Se você não tem muita experiência com doce Começa com uma torta assim mais simples Depois você vai aprimorando, tá? E mesmo que você não tenha costume De fazer sobremesa aí no seu restaurante Eu aconselho você a fazer Trazer novidades pro seu cliente Tá, jóia? Aqui no canal tem receita de torta de coco Tem receita de pudim Mousse de limão E agora eu trouxe essa daqui de brigadeiro Que é super fácil Então você pode estar fazendo todas essas daí E oferecer pros seus clientes Porque eu tenho certeza Que eles vão gostar muito, viu? Lembrando que você pode deixar o brigadeiro Pra colocar depois Eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês Mas é legal você colocar Quando você for já servir Então depois que você tirar da geladeira Mas você não tem os selfies aí de doce Pra você fazer as suas sobremesas Eu vou te mostrar aqui um potinho Esses potinhos descartáveis Onde você pode estar fazendo também Vendendo as unidades pro seu cliente Meus amores Então olha só Tem essa vasilhinha aqui Quadradinha Você pode fazer e vender a unidade Ela é maior, tá vendo? Vai render menos porções E você pode usar também As vasilhinhas menorzinhas Redondinha Essa daqui tem uma transparente Que é um pouquinho maior Que eu gosto de utilizar Só que eu não tenho ela aqui no momento E ela você pode utilizar O biscoito maisena redondo Que ele cabe certinho Fica muito bom também Tá? Gente, nós vamos começar Fazendo um mousse de limão Mousse simples, tá? Aqui tem duas caixinhas De leite condensado Duas caixinhas De creme de leite Leite condensado É de 395 gramas E o creme de leite É 200 gramas E o suco de 6 limões O limão tava grande, tá? Minha mãe espremeu ele No espremedor aqui Deu um copo De 300 ml De suco de limão Mas se o seu limão Tiver pequenininho Pode ser que precise De uns 8 Aqui eu utilizei 6 limões grandão 300 ml de suco Vou colocar na minha batedeira Bater por 2 minutinhos Em velocidade baixa E aí eu volto Meus amores Olha só gente Como que já fica firme Tá vendo? Porém não tá gelado A sobremesa tem que ser geladinha, né? Se você utilizar um leite condensado E um creme de leite de boa qualidade E da mesma marca também Ajuda também na consistência do seu mousse É uma dica aí pra você E bater sempre em velocidade baixa Colocar a quantidade certa de limão Vou levar pra geladeira aqui Enquanto isso eu vou lavar minha batedeira E a gente vai bater o chantilly Pra colocar aqui por cima Gente, agora a gente vai bater o chantilly Aqui eu vou utilizar o chantilly pronto De caixinha, tá? É bem mais prático Vou preparar ele de acordo com a embalagem A embalagem fala que tem que ficar 12 horas na geladeira Ou seja, de um dia pro outro Aí você vai agitar antes de bater Vai bater em velocidade alta na sua batedeira Vou fazer igualzinho tá aqui E já volto pra mostrar pra vocês como que fica Enquanto bate, gente Aqui nós vamos triturar o nosso biscoito, viu? Ali eu tenho um pacote de biscoito Oreo Então vou colocar pra bater aqui E triturar o biscoitinho ao mesmo tempo E olha só, gente A consistência como que fica Tá vendo? Bem durinho Então agora eu vou misturar o biscoito Aqui no meu chantilly Gente, esse aqui é tão gostoso Vocês não tem noção Fazer esse chantilly com o biscoitinho quebrado Também pra comer com sorvete Fica maravilhoso, tá? Muito bom Olha como fica firme, gente E lisinho Só o tempo da gente bater o chantilly Que ficou na geladeira Olha aqui Tá vendo? Não tem como dar errado Perfeito, tá? Quanto mais gelada essa sobremesa Melhor, tá bom? Então faça E deixa aí na geladeira E tira só na hora de servir Olha isso, gente Gostosa Rápido Fácil Prático, né? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa receitinha Meus amores Olha isso daqui, gente Isso não é um mousse de limão De respeito Não é qualquer mousse É um mousse especial Pra você fazer aí No seu natal Espero muito que vocês tenham gostado Deixei duas bolachas Biscoitinhas, né? Pra colocar ali por cima E uma eu usei pra quebrar por cima Pra fazer esse diferencial aí, ó E olha só Que lindo que ficou Delicado Super fácil de fazer Todo mundo consegue fazer Não vai ao forno E é aquela sobremesa azedinha, né? Por conta do limão Todo mundo gosta Bem refrescante Bem leve Então eu espero que vocês tenham gostado Meus amores Olha só O pudim é muito fácil, né, gente? Mas tem gente que ainda erra E eu vou falar com vocês São poucos ingredientes A receitinha é super simples Mas as dicas São muito importantes Então segue as dicas Pra dar certinho A sua receita A minha cabeleteira falou comigo Que ela foi tentar fazer o pudim Assistiu a receitinha aqui no canal E não deu certo E aí depois a gente conversando Ela me contou Que ela colocou a calda Fervendo na vasilha E já virou o pudim por cima Dá errado, gente Não pode Faz a sua calda De um dia pro outro De preferência, tá? Mostra aqui, mãe Vira aqui, pessoal Vê Como que a calda já tá grossinha Tá vendo? E tá gelada Tá? Que eu fiz ela De um dia pro outro Vou deixar aqui na tela Como que eu fiz a calda É super fácil Uma xícara de açúcar Coloca na panela Utiliza uma colher de madeira Pra mexer Até dissolver Depois você coloca Dois terços da xícara De água Ou uma xícara Aproximadamente Aqui eu coloquei Dois terços, tá bom? E aí você mexe, ó Mais um pouquinho E aí vai tá prontinho Você leva pra gelar No outro dia É só utilizar Não tem segredo Agora se colocar a calda Quente Dá errado Então agora a gente vai Virar a nossa calda Aqui na nossa forma E vamos bater a massa Em seguida Meus amores Outra dica Passa a calda Na sua forma todinha Tá? No centro Nas laterais Pra massa Vamos colocar Quatro ovos inteiros No liquidificador Com gema e clara Uma caixinha De leite condensado E a mesma caixinha A gente vai colocar De leite integral E aí a gente vai levar Pra bater Em velocidade baixa Por aproximadamente Dois minutinhos Meus amores Bateu Você vira pelo centro Pra não misturar Cair aquele impacto E misturar A sua massa Com a sua calda Mas aqui a nossa calda Ela tá grossinha Ela tá gelada já Então não corre esse risco Tá bom? Gente aqui eu tô fazendo A massa com um leite condensado Apenas Então é um pudim pequeno Se você colocar Numa forma muito grande Vai ficar aquele pudim Muito baixinho Aí não fica legal Então se tiver batendo Um leite condensado apenas Coloca na forma menorzinha A forma grandona Precisa de ser com dois Tá bom? Agora eu vou tampar O meu pudim Com papel alumínio Eu gosto de colocar Duas folhas De papel alumínio E apertar bem As laterais Pra ficar bem Fechadinho E não entrar água Coloquei uma Vou colocar mais uma Feito isso gente Vamos colocar água agora Eu gosto de colocar água Já fervendo Tá vendo? Adianta o nosso processo Aqui E aí escolhe um tabuleiro Mais alto Pra você não colocar água E correr o risco De entornar a água Em você Tá vendo? Coloquei a metade Do tabuleiro Aproximadamente um litro e meio De água Aqui fervendo Agora eu vou levar Pro forno O forno já tá ligado Pré-aquecido A 200 graus Eu vou aumentar um pouquinho Vou deixar aproximadamente 220 Entre 220 e 240 graus Por aproximadamente 35 minutinhos E aí eu vou tirar Ver se já tá bem cozidinho Se tiver eu vou levar Pra geladeira Deixar lá no mínimo 6 horas Tá bom? Mas é legal fazer De um dia pro outro Que aí fica bem firme Bem bonito Quando você desenforma Não corre o risco De quebrar Porque esse pudim Ele é muito cremoso Então eu indico vocês A deixar o tempo certo De geladeira Tá bom? Então eu vou levar Pro forno aqui E daqui a pouco Eu volto com o pudim Pronto pra vocês Meus amores Olha só Gente Já levei o pudim Aqui pra geladeira E olha que lindeza Que ficou Meus amores Ficou muito bom Esse pudim Tá? Gente Ficou 35 minutos Aqui no meu forno O forno já tava Pré-aquecido Ficou a 240 graus Fogo alto Tá? E aí tem que fazer O teste Viu? Eu tirei aqui Fiz o teste Vi que ele já tava Firme E levei pra geladeira Se você tirar O seu pudim mole Ele não vai endurecer Então faça o teste Primeiro mesmo Que já tenha passado O tempo E se você enfiar O garfo Ou palitinho E sair limpinho E tiver durinho Aí você pode levar Pra geladeira Se não Deixa mais uns 10 minutinhos lá Não tem problema Porque pudim Não é igual bolo Não vai queimar Se passar aí Um pouquinho do tempo Tá bom? Melhor você deixar ele lá Pra ele ficar bem firminho Do que você tirar antes da hora E ele não endurecer Agora vamos virar, né? Pra gente ver Como que ficou O nosso pudim Que lindo Uau Olha isso aqui, gente Isso aqui é um pudim De respeito, viu? Pra você fazer aí Na sua ceia de Natal Olha esse brilho Dessa calda Maravilha, né? Olha que lindeza Tá até refletindo, mãe Tá bonito demais Ficou lindo, tá? Segue as dicas, então Pra você fazer o pudim Ficar bonitão Assim na sua ceia de Natal Deixa o tempo de forno certinho Deixa o tempo de geladeira também No mínimo 6 horas Ou de preferência De um dia pro outro Deixa a sua calda Na geladeira De um dia pro outro também Bate as medidas certinhas E aí não tem erro Você vai ter um pudim lindo Igual esse daqui Em uma panela Você vai colocar uma caixinha De leite condensado Da sua preferência A marca Mas escolhe um leite condensado Mais consistente Pra sua torta Ficar bem consistente também Escolhe uma panela Mais grossa Tá bom? E deixa o fogo Bem baixinho Porque doce Queima com facilidade E pra mexer Você vai escolher Uma colher emborrachada Das pontas retas Que você vai conseguir tirar Todo o doce Que ficar na lateral Da panela Tá bom? Mostra a colher aqui Mãe, pessoal Vê Essa daqui Que é a colher Que a gente vai utilizar Pra mexer Tá? Panela grossa Fogo baixo E colher emborrachada Se você fizer isso aí Já tá meio caminhandado Pra sua sobremesa dar certo Feito isso Colocou o leite condensado Vamos colocar a mesma medida De leite Leite integral Deixa os dois ingredientes Se agregar Meus amores Não tá fervendo Tá frio ainda Tá? Só misturou Vamos colocar agora A gema Aqui eu tô colocando Três gemas Porque minha gema Tá muito pequenininha Mas você pode colocar Só duas Se o seu ovo tiver grande Só a gema Sem a clara Coloca Pode bater a gema Antes também Pra ficar mais fácil Pra poder misturar E continua mexendo Doce tem que mexer sempre Tá bom? Não pode parar de mexer Depois que o ovo já tá bem misturadinho Olha só gente Nós vamos colocar Em uma colher de sobremesa de maisena Uma colher bem cheia de sobremesa de maisena Meio vidrinho de leite de coco Esse vidrinho tem 200ml Então é 100ml de leite de coco Você vai dissolver a maisena Nesse leite de coco E vai virar ali na nossa massa Tá? No nosso creme Receitinha super fácil gente A gente fez o curso de saladas Aqui no canal E aí eu falei pra vocês Que lá no restaurante Quem fazia sobremesa Também era saladeiras E aí eu dei algumas opções pra vocês Nós fizemos pudim Mousse de limão Se eu não me engano E mousse de chocolate Vou deixar o vídeo aqui no final Pra vocês poderem assistir Tá bom? Vou deixar também O vídeo do bolo de fubá com goiabada E o vídeo do bolo de amendoim Que eu falei pra vocês Que eu fazia bolo lá no meu restaurante E aí na hora do almoço Eu vendia bolo gente Então é mais uma opção Pra você aumentar aí A sua renda O que que você faz? Faz aquele bolo Bem maravilhoso Que super fácil Que dá muito lucro aqui do canal E aí você coloca na boleira Coloca lá perto da sua marmitex Onde você fecha as marmitas Lá perto do caixa E quando o cliente for pagar Você já oferece ele Quer levar uma fatia de bolo pro lanche? E aí vende tudo gente Aí você vende o almoço E vende o lanche E vende o bolo Vende tudo Tá bom? Você trabalha com marmitex também Já pode oferecer pro seu cliente E levar uma fatia de bolo E aí você já manda junto E às vezes você não fica Até mais tarde Igual lá a gente funcionava Só restaurante E aí a gente fechava 4 horas Não ficava pro lanche Mas aí no almoço Eu já vendia os meus lanches Olha só que interessante essa dica Pode fazer assim Tá bom? Então faça sobremesa Faça bolo Faça um pouquinho de cada aí Pra você vender aí No seu restaurante Tá? Agora com tudo bem dissolvidinho Nós vamos levantar o fogo um pouquinho Mas continua mexendo Tá bom? E aí esse creme Ele vai ferver Vai engrossar E aí quando ele tiver nessa consistência Mais grosso E fervendo Nós vamos colocar o coco Ali tem um pacotinho de coco ralado Úmido e adoçado Com um total de 100 gramas Meus amores Olha como que é rapidinho Gente Ferveu Já tá pronto Tá? Aí abaixa o seu fogo de novo Pra não queimar Na verdade você já pode desligar E aí você acrescenta O coco ralado Gente Tá um cheirinho tão gostoso aqui Esse creme é super fácil E maravilhoso Tá bom? Eu gosto Eu gosto de utilizar o coco ralado Úmido e adoçado E aí a marca é a sua preferência Porque tem uns cocos que são muito secos Aí eu não gosto Ou então o coco mesmo Tá? Aí você compra a fruta Quebra Rala Fica uma delícia também Gente Olha esse recheio Que delícia Eu amo torta de biscoito Comenta aqui outras receitinhas De sobremesas básicas Pra gente tá fazendo aqui no canal Mousse de limão a gente já fez Pudim também Comenta outras Tá bom? Agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho E já vamos montar Meus amores Vamos montar então Esfriou um pouquinho Não deixe esfriar totalmente Porque o creme ainda vai encorpar mais Tá bom? Deixe esfriar um pouquinho Eu gosto de utilizar o biscoito de manzena Não precisa de molhar Porque ele fica bem crocantezinho Bem torradinho Fica uma delícia Pode fazer desse jeito aqui Por minha conta Tá bom? Principalmente se você tá fazendo No self-service também Do restaurante A sobremesa tem que ficar bem firme Pra ela ficar exposta E não derreter Do início ao fim do seu almoço Então não precisa de molhar Esse creme aqui Ele já é bem cremosinho Bem molhadinho Então vai ficar ótimo Tá bom? Eu escolhi essa vasilha aqui Transparente Oval Que fica bonito também A disposição nela Mas pode colocar na que você tiver aí Tá bom? Duas conchas de creme embaixo Vem com a camada de biscoito Espalhando bem E vai intercalando Creme, biscoito Creme, biscoito Até acabar Não tem erro Vou fazer aqui E vocês vão acompanhando Utilizem a colher, tá gente? Se você precisar Pra poder espalhar bem Porque não precisa de colocar muito creme não É um pouquinho Duas conchas Espalha bem Coloca o biscoito Pra ficar assim Bem intercalado Camada de biscoito E creme Vou montar tudo aqui então E volto com a torta Pronta pra vocês Meus amores Prontinho Gente Olha só Colocamos a última camada Tem que ser de creme Uma camada um pouquinho mais grossa Usei um pacote todinho de biscoito de maisena Sobrar algum você coloca por cima mesmo do outro Não tem problema não Olha só gente Que lindeza Eu experimentei esse creme aqui Tá maravilhoso Fácil Fácil Rápido Barato Simples E gostoso E consistente Então fica gostoso E fica bonito Pode fazer por minha conta Eu assino embaixo Tá bom? Por cima aqui agora Então nós vamos colocar um pouquinho de coco ralado Eu usei 100 gramas no recheio Vou colocar mais umas 25 30 gramas aqui por cima Pra poder enfeitar Ou o tanto que você quiser Tá bom? E aí nós vamos levar pro freezer Por aproximadamente Uma hora e meia no freezer Ou três horas na geladeira Ou até você ver que tá bem geladinha E bem gostoso Tá bom? Então vou levar lá E já volto Gente Eu amo essa torta Vocês perguntam por que eu não faço muita sobremesa É porque tudo que a gente faz a gente come Se fizer muita sobremesa Come sobremesa todo dia E engorda, né? Então vamos fazer mais a salada mesmo Que a gente tá de dieta Olha só gente Que lindeza que fica essa torta Eu amo torta de biscoito Torta simples assim Me chama muita atenção Eu a adoro Então tá bom Vamos levar pro freezer E eu já volto pra partir um pedaço pra vocês Meus amores Prontinho Tiramos a nossa torta aqui do congelador Essa torta aqui Quanto mais geladinha Mais gostosa Viu gente? Então pode deixar aí na geladeira Pode deixar de um dia pro outro também Tá bom? Cobre com papel alumínio Pra não entrar umidade na sua torta Então tira aí mãe Nós vamos partir um pedaço pro pessoal Olha que lindeza Meus amores Uma delícia essa torta Então se você estiver gostado Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha se você puder Indica o canal aqui pro seu vizinho Vai que ele faz essa receitinha E te oferece aí Aí você fica no lucro Tá bom? Compartilha então com a família No grupo do WhatsApp E quem fizer Não esquece de tirar bastante foto E mandar pra mim lá no Instagram Que eu tô esperando As fotinhas de vocês Que Deus abençoe você Sua família E seus negócios Um super beijo E até amanhã Gostaram meus amores Da receitinha de hoje Pois é Só receita top Comenta aqui embaixo Pra eu poder saber Qual a sua receita favorita Dentre as que a gente fez hoje Tá bom? Que Deus abençoe você Sua família E os seus negócios Muito obrigada Pela sua companhia Aqui no vídeo de hoje Se inscreve Se ainda não for inscrito E deixa o like no vídeo Assim o YouTube Vai saber que você gostou E manda a próxima receitinha Pra você Tá bom? Um super beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau